Vamos conversar com o superintendente da Polícia Civil da capital a respeito da prisão do Diego Berlonho. Como foi feito o trabalho da superintendência da Polícia Civil para capturar esse elemento? Bem, nós recebemos a determinação do secretário de Segurança, do delegado-geral, que tem sido cobrado pela comunidade, pelos alunos ali do IFLM e também por funcionários ali do SARA, que tem sido vítima de roubo praticada por esse sujeito. Então, a equipe do 8º Distrito, os investigadores, o delegado Alessandro, passaram a investigar o fato e conseguiram identificar o autor. E hoje, pela manhã, já de posse do mandado de busca e mandado de prisão, efetuaram sua captura e o poder dele foi encontrado a quantia de R$ 1.600,00, provavelmente produto de roubo. Bom, há quanto tempo ele vinha sendo monitorado aí pelo pessoal da Polícia Civil? Desde o mês de outubro, quando ocorreu esse roubo que circulou nas redes sociais, e já tinham outras ocorrências também lá no Distrito, de outras ocorrências de roubo praticado por um sujeito, umas características físicas semelhantes a dele. E, então, foi feita essa investigação, ele foi identificado, localizado a sua residência, em 13 horas pela manhã. Conversamos, então, com o superintendente de Polícia Civil da capital, delegado Armando Pacheco. Imagens e reportagens estão em joinha para o giro geral. É com você, Gil Souza. E, então, com o superintendente de Polícia Civil da capital,